Fala rapaziada, Linqueiro na área, trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. A gente tá ligado que recentemente aí, né? Não tão recentemente, porque eu acho que esse vídeo vai sair pra vocês no domingo. A gente teve os garantias TOTS e nesse vídeo eu venho fazer um reactzinho brabo com vocês de 37 pacotes de garantia TOTS. Tanto da FL, quanto também da comunidade. Então bora pra cima, deixa o seu like pra ter mais vídeos como esse, né? Pra quando sai garantia TOTS da Premiere, Liga da Arabesaldi e tudo mais. Bora pra cima. Esse aqui só mostrou tirando o Arons, ó. Foi tão rápido que não deu nem tempo de ver. Aí eu vi tipo o meu parceiro Linker. Brabo demais. Um vídeo pro Linker. Vamos ver então. Esse é da FL, tá rapaziada? Vamos ver se a galera tá mitando aqui ou se não mitaram, né? Vamos ver como é que foi aí. Eu acho que todos os TOTS são walkout. Eu tenho quase certeza. Eu não posso afirmar assim com 100% de certeza, mas eu acho que todos os TOTS são walkout. Tipo, é o grantioso. Não é o grantioso? É o grantioso. Grantioso horroroso ele, cara. Vamos pra mais um. Mais um TOTS AFL. Mas eu tô ligado que deve ter coisa boa aqui no garantia da comunidade. O único que compensa da AFL é o Buendia, que parece ser muitíssimo agradável. Olha, inglês de novo. A grande maioria aqui vai ser inglês, né, mano? Do cu. Do cu. Olha lá quem é. Atacante. Mano, eu ri demais esses dias. Eu vou contar isso. Acho que eu posso contar, mano. O nome do time aqui é CEU, né? Cu. Aí um cara foi e me chegou uma notificação, assim, no WhatsApp esses dias. O cara falando assim, tira o atacante do cu. Mano, tipo assim. Né? Ai, ai. Beleza. Vamos pro próximo. Lá vai. Cena aberta. Holandês goleiro é o Cru. É o Cru. Rapaz... Ô, o que teve de gente tirando esse Cru nesse pack, cara? Não tá escrito. De tantas pessoas que tiraram esse goleiro, velho. Salve, Link. É nóis. Tamo aí, ó. Vou fazer aqui o Tots da... Tots da Eiffel. Sem Mandinga, sem nada, meu querido. Vamos lá. Vamos lá, então. Acho que a minha cabeça vai ficar na frente da cara dele. Ele falou que tomara que seja bom, mas acho que a minha cara vai ficar na frente da cara dele, velho. Vamos ver, ó. Inglês. Vamos ver quem é. Ih, é o... O Grantioso? É o Grantioso, né? É o Grant. Eu tenho escada. É muito ruim. É o Grantioso. Valeu. Vamos pra mais uma. Vamos ver o que é esse aí. O Grantioso tá em todas, hein, cara. Ele e o Cru vai reinar aí, né? Reinaram já, na verdade. É, nessas garantias. O mano falou ali. Bora lá, tudo mais. Vamos ver o que é que vem, então. FL é esse aí. Eu quero ver alguém tirando alguma coisa que presta, mano. Na moral. Eu não quero ver Grant e Cru, mas... O mano falou alguma coisa pro meu time. Ele tá falando bem baixinho. Não tô dando pra entender direito. O Caute. Vamos ver, vamos ver, ó. Beleza. Ah, não. Que diabo é isso, véi? Ele nem quis saber mais quem era. Ele só baixou aí e falou. Eu não quero mais filmar. Não quero mais filmar. Ok, beleza. Pacotinho da Pots FL. Vamos ver o que vem pra nós. Vamos ver, então, o que vem pra nós. Olha lá que beleza. Errons. O Errons é legal, né, mano? O Errons é legal. O Errons é legal. O Errons é legal. 120 mil coins. GG, né? Paga. Bom, bom. Bom lateral. Mais um Tots da EFL. Vamos ver quem é. Vamos ver quem é. Olha lá que beleza. Eu quero ver os da comunidade, véi. Eu quero ver o brabo da comunidade. De novo inglês. Atacante agora. Do time da mosca. É o... Tunei, né? Um sub, né, rapaziada? Um sub. Tuneizinho é um sub. Lá vai mais um. De lado. Aquela coisa toda. Vamos ver quem chega. Red Bull. Olha lá. Azul. Bonitão. Mas de novo esse cara, mano. De novo o cara do tigre embrasado ali, ó. Agora é o lateral esquerdo. É o Elder. Presta? Não. Não presta. Aqui. Aqui é o Washington, Zona Norte. Já de Fontales. Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Vamos ver o que vem, então. Olha lá. Vamos acompanhar aí o que que é. Vamos acompanhar o que que é. Beleza. Ó. Belezinha. Pegou lá de azul. Argentino. Lateral esquerdo. Aí, ó. Taliafico. Taliafico é GG. Taliafico deve ser muito bom, tá, velho? Taliafico deve ser muito bom, cara. Na moral. Vai mais um, então. Vamos lá. Até agora ninguém da comunidade... Ou Taliafico. Ou Taliafico é da comunidade, né? Na verdade. Taliafico veio da comunidade. Vamos lá, vamos lá. O cara tá ali com o símbolo da Inglaterra. Brilhou de azul. Inglês. Estou cansado de ver inglês aqui hoje, hein? De novo do... Do... Do besouro lá, mano. Tunei. Tunei. Tunei tá legal, né? Tunei tá legal. Eu acho que ele é 3-3. Dá uma estragada na carta, mas tá ok. Vamos ver mais esse. Bora lá que belezinha. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Walkout em San... Eu tenho quase certeza que todos são walkouts. Acho que não tem como, não sei. Esse é o Bailei, né, mano? Não nega pra ninguém. Esse é o Bailei legal, velho. 99 de velocidade. Serve de titula pra bom desliga. Serve de sub. 3-Halandão. 3-Halandão. Os Ralandão não negam, não. O Ralandão não nega a mitada, não, filho. O Raland já olha, assim, cada um pra um lado, com o olhinho fechado, tá ligado? Estilo Madimbu do mal. Vamos ver. O mano falou alguma coisa de Goiás. Salve pra galera de Goiás. Tá falando bem baixo também. Mas vamos ver o que que vem no dele. O dele é Tots da Comunidade. Tots da Comunidade. Vamos ver se esse Tots da Comunidade, se a mitada chega ou se vai ficar pra mais tarde, hein, após viada. Vamos ver. Vamos ver o que que vem. Belezinha. Tem água aqui? Tem um pouquinho de água. Vamos beber uma água aqui enquanto isso. Italiano. É o Kim, mano. Mano, ele é 3-3, cara. É bem ruimzinho, tá? Bem ruimzinho o Kim. O Kim. Bem ruimzinho. Mais um Tots da Comunidade. Vamos ver quem vem. O cara não gostou muito do Kim, não. Também não gostaria. Tá valendo 30k. Eita, tristeza. Vamos ver. Quero ver um Valverde. Inglês da Comunidade. Uai. Pronto, uai. Tirou o Vamsaka. Tá lá, filho. Ele só meteu assim. Carai, velho. Parou de filmar. Vambissaka. Monstro demais. Mais um do Leicester Inglês. Tá lá também. Mais um bom, ó. Barnes. Brabíssimo também, rapaziada. Que isso. A galera abriu as portas da esperança aqui e falou assim. Bora mitar agora, filho. Chega. Você já viu os piores do Tots. Tots Lichovs. Agora vai vir os melhores. Vamos ver mais esse. Vamos ver mais esse. Francês. May. Quem é? É ele. Endon Belé. Bom demais também, mano. Cara, esse Endon Belé deve ser muito bom, né, velho? Deve ser muito bom, cara. Deve ser muito bom. Vai ser legal. Mais um Tots da Comunidade. Chega no Tots aí, né? Toma. Toma. Chega no Tots aí. Toma. Receba. Receba. Vamos ver quem você vai receber no Tots da Comunidade. Inglês. Ponto esquerdo Barnes. Tá legal. Tá legal. Olha lá o danadão lá. Barnes. Mano, ele é brabo, né, velho? Ele não tem o mínimo de direito de ser ruim, cara. Na moral. Três embaixadinhas, ó. Um, dois, três. Tá aqui, ó. E abre. Ai, esse foi muito bom. Vou fazer três embaixadinhas e abro o pack. Vamos ver quem vem. Tá torcendo pela Argentina, velho. O holandês. É o cru. É o cru. Ah, mas foi muito bom esse, mano. Na moral. Três embaixadinhas e abro o pack. É o melhor que eu vi até hoje, mano. Vamos pro próximo. Rapaz, maravilhoso. Vamos ver. Mais um Tots da Comunidade, cara. Rapaz, muito bom, mano. Muito bom, cara. Muito bom, velho. Na moral. Vamos ver. Vamos ver mais esse, então. Ó. Olha que beleza. Vamos ver a bandeirinha. Era da Comunidade, em inglês? Hum, do Rangers. É aquele zagueiro lá, né? Pra quem tem o Tavernier, legal. Pra quem fez aqui o DME, legal. Tem tudo pra ser muito bom, né, mano? E dá pra fazer um link também, ó. Dá pra usar o Goldson. Dá pra usar o Gomes. Ou o Walker, informe. Dá pra usar o Pope, informe. E um lateral. Nossa, fica GG, velho. Muito bom, tá? Esse cara aqui é legal, mano. Vamos ver, então, agora o nosso queridíssimo João Feliz. Vamos ver quem vem aí pra ele, ó. Esse aqui é Community Tots Player. Vamos ver quem vem no Community Tots Player. Muito bom, velho. Muito bom, muito bom, muito bom. Acho que tem o emblema ali do Real. Não tá focando direito. A Argentina é o Buendia, né? Não tem outro. Tem outro argentino? Ah, é o Taliafico. O Taliafico. A gente deu pra ver ali pela silhueta ali, ó. Linkou. Ele com óculos do Davids. Quem lembra do Davids? Lá no Play 1 que ele usava óculos. Brabíssimo, né? Mais um, ó. Tots da Comunidade. Esper o Companion. Vamos ver. Taliafico. Tá chovendo, hein? Tá chovendo o Taliafico hoje. Vai pra mais outro. Vamos lá. São 37, se eu não me engano, tá, rapaziada? Então pode sentar e pegar a pipoquinha, que eu acho que não chegou nem na metade. Aproveitando todos já realmente ali que foram salvos, pra depois fazer só o das próximas garantias. Vamos ver isso, ó. Belezinha. Ah, bailei, mano. TGG, né? Bailei é um bom sub, mano. E pra quem joga com a Bundesliga, é um bom ponto também, ó. Posição muito escassa lá na liga. Cara bom, cara bom, cara bom, cara bom. Foda que só linka com a Bundesliga mesmo, né? Cara jamaicano, velho. Vamos ver mais esse. Olha lá que beleza. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Bandeira. De novo. Chuva de bailei. Chuva de bailei, velho. Ô, não brinca de tirar bailei não, né? Vamos passar que nós já viu o bailei. Eu quero ver agora o único que não veio ainda. Buendia não veio. É... E o Valverde também não. E não me lê pela segunda vez aí, pintando na tela de vocês hoje. Bom demais. Vamos ver mais esse. O manda o teclado colorido. Campino Grande, para aí. Parece que ele falou. Fala, Link. Vamos ver o que que vem então. Vamos acompanhar aí o que que chega no dele. Olha que beleza. Buendia. Valverde. Francês. Lateral, direito, Mukiele. Mukiele ou Mukiele? Não sei. Não sei, mas foi muito bom, né, mano? Muito bom, muito bom. De lateral, de zagueiro. Joga, joga o que sabe. Joga o que sabe, Mukiele. Vamos mais umzinho. Vamos mais umzinho. Ah, vai. Famoso avião. Famoso avião. Ele filmou ali o PC dele. O PC tá querendo voar mesmo. Tá querendo alçar voo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver o dono do famoso avião. Dois Haaland no pack ouro. Não tem como dar ruim quando vem dois Haaland no pack ouro. Tem. Ele tirou dois Haaland junto. Agora não tem como dar errado, não. Agora é o Valverde. É o Valverde. Vai. Ele falou que se o Tom Zicato não vai vir um lockout, mas vai sim. Não tem como não vir um lockout. Olha lá, que maravilha. Que diabo é isso, mano? Não faço a mínima ideia aqui. Ah, não. Ah, não. Todo ano ele vem e nunca presta, mano. Coitado, velho. É o Illicit. Ei, Larai. Não deu certo, não. Tá aí os três Haaland. Tá aí os três Haaland. Mas, meu Deus. Queria que o cara tirasse uma coisa boa e tirasse o Illicit, velho. Ai, ai, ai. Agora que eu lembrei do Illicit. É um bom jogador, mas no FIFA é uma tristeza, né? Vamos ver. Usou o emblema da França ali. Vem francês pra ele, então. De novo, Illicit. Dois seguidos. Dois seguidos. Dois seguidos. Dois seguidos. Talvez de meio. Talvez de meio. Mas acho que não. Mais um no Compagnon. Sobrou com 5.496 coins. Olha. Que beleza. Azulzão. Endombele. Todo mundo que faz pelo Compagnon tira Endombele. É isso? Eu vi aqui hoje pelo Compagnon. Todos foram Endombele. Eu tô com a comunidade. Garantia. Se não for nada, eu vou chorar. Garantia tosse a comunidade. Se não for nada, eu vou chorar. Acho que era de Portugal. Ah, é muito bom. Vamos ver. Vamos ver. Olha que beleza. Abrindo. GG. Francês. Goleiro. Até bom, né, mano? Tá até bom. Joga, areola. Areola joga, joga. Joga, joga, joga. Ele não gostou não, mas tá até legal. Vamos pra mais um da comunidade. Esse aqui gastou todas as coisas. Ele sobrou com 2.666. É o número da besta, 666. Então o EA baixou o demônio lá e falou assim, vou te mandar coisa ruim. Quer ver? Olhando. Olha. Ih, Larai. Cadê a bandeirola? Ah, bailei. Tá GG demais, filho. Tá ótimo. Tá ótimo. Aí ele falou 6666. Eu vou te mandar um cara endiabrado na velocidade. É o bailei. É o cara. Vai mais um. Comunidade novamente. Será que eu não vou ver nenhum Valverde, mano? Você tirou algum Valverde? Você tá aqui me assistindo? Se tirou, deixa aqui nos comentários sem mentir. E aí deixa nos comentários também. Ó, Linker. Eu fiz esse. Mas o que é isso? É chuva de bailei, mano? Chuva de bailei. Deixa aqui nos comentários. Você fala, Linker, eu tirei isso, tirei aquilo, tirei isso, tirei aquilo. Vamos ver. Esse aqui é da EFL. Vamos ver, vamos ver. Buendia. Eu quero ver um Buendia. Só isso que eu quero ver aqui no Tots da EFL. Pode ser o Puck também. O que é o cara agradável. A foto dele é GG. Não é bom. Não é um cara gente fina, né? Ó, holandês. Goleiro. É o Cru. Ah, paz, mano. O Cru tá em todas, hein? Mas eu vou falar a real pra vocês. O Bailei tá nas cabeças aí, viu? Ele é o que mais tá vindo. Lá vai mais um. Tots da EFL. Vamos ver. Rapaz, o Bailei tá nas cabeças, filho. O cara tá agilizado no esquema, viu? Vamos ver mais esse aí quem é, ó. Vamos acompanhar. Belezinha. Belezinha. Todos são local. Tio holandês de novo. Esse é o Cru de novo, quer ver? Olha lá, mano. Meu Deus, como que pode, cara? Como que pode? Esse Cru é horroroso, véi. Vamos pra mais um já. O cara tá com emblema do Brasil. Vamos ver se quem tá com emblema do Brasil tira o Cru também. Francês esse. Ó. Mano, é garantia goleiro. Não é garantia Tots, né? Garantia goleiro. Três seguidos. É o último já, véi. É o último já. A última chance de ver o Buendia. Ou a última chance de ver o Valverde. Vamos ver quem vai ser o escolhido. Ah, fiquei triste agora, véi. Pensei que tinha mais. É o Elixir de novo. Mano, é impossível tirar a Buendia. É impossível tirar a Valverde. Pelo menos a gente viu um Robissaka, né? Mano, deixa aqui nos comentários quem vocês tiraram. Quero saber, mano. Se alguém conseguiu tirar um Buendia ou um Valverde. Eu vou ficando por aqui. Bom final de semana pra vocês. Tamo junto demais. Aquele abraço. Se inscreve, ativa o sininho. Não é isso. E eu fui. 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 E eu fui.